Uma vez a minha filha chegou para mim e disse assim, papai, a maior dificuldade que eu tenho para falar de você para minhas amigas é que eu não sei o que você faz. Eu fico tentando explicar, mas ela não consegue. E, na verdade, eu também tenho dificuldade de explicar o que eu faço porque as coisas vêm caminhando. Eu montei a minha empresa, eu tenho 95, eu vou completar 30 anos de internet, eu estou fazendo agora praticamente 29 anos que eu estou trabalhando com a internet. E mais uns 2, 3 anos aí eu vou completar 30 anos que eu tenho uma empresa que eu criei desde o início, chamava .net, estratégia e internet. Lá atrás, 95. Foi uma das primeiras empresas nesse campo, tive mais de 500 clientes, fiz. tudo que vocês possam imaginar na vida. E comecei a mexer com essa história de que também não tinha noção do que tinha. E aí agora, lendo o livro do Gustavo Caetano, que eu diria que, eu dei o nome aqui no artigo, que ainda é provisório, mas é Empresa Focada na Mudança de Visão. Então, o meu foco é que as pessoas mudem a maneira de pensar e depois, a partir daí, como consequência indireta, mudar a maneira de agir. E aí quando você olha aí no mercado, você vai ler o livro do Gustavo Caetano, e aí eu, na sequência, já li vários livros, estou na briga, Zero a Um, Startup Enxuta, o livro do Empreender-se É Foda, mais ou menos isso, acho que é Ismael e Marx e tal. Não é Ismael, mas eu não consigo guardar o nome dele. Então, a coisa vai... Eu olho e digo assim, cara, eu vejo o potencial do Gustavo Caetano, o livro dele é muito bom. O cara que vai empreender precisa ler um livro dele. Ele é muito bom. A qualidade do livro, a maneira de escrever, quase com certeza ele teve aí um apoio de alguém para ajudar ele naquele livro. Um livro muito bem escrito, com vários exemplos que fluem super bem. Você lê com facilidade. Pense Simples. O livro é Pense Simples e você diz... Leia Simples também. Mas aí qual é o problema? Aí lá pelo meio do caminho, ele vai trabalhar com a ideia que ele leu lá o Schwab e ele está lá na linha da Revolução Industrial. Estamos vivendo uma Revolução Industrial. E lá no meio do caminho ele diz, a palavra-chave que nós temos no mercado hoje, se a gente fosse definir-se tudo o que a gente está vivendo, é inovação. Aí eu vejo o outro falando, não, tudo o que a gente tem hoje é o conhecimento. O que tem hoje é rede, informação. Presta atenção numa coisa. Você inova para quê? Para onde? Você conhece? Para quê? Para onde? Você tem informação? Para quê? Para onde? Você tem indústria? Para quê? Então, o que caracteriza, pessoal, uma teoria fraca? Uma teoria fraca, ela só olha para o dedo. Tem aquela frase que eu gosto dos chineses, um provérbio chinês, que diz quando o sábio aponta o dedo para a lua, o mané olha para o dedo e o sábio olha para a lua. Esse é o ditado. E eu diria que os empreendedores digitais brasileiros, nós, estamos, dando uma de mané, porque a gente está olhando para o dedo. Aí você diz assim, mas isso aí é o papel das universidades. As universidades, aquilo ali é uma burocracia, galera. Todas as vezes que eu tentei me aproximar das universidades, sejam elas estatais ou privadas, aquilo é uma burocracia. Todo mundo tem que pedir licença ao MEC para tudo. E aquilo ali, as pessoas estão preocupadas em publicar, em escrever, elas não estão preocupadas em desenvolver teorias, elas não estão preocupadas em inovação, elas não estão preocupadas em ajudar os empreendedores digitais brasileiros a melhorar a sua capacidade de pensar. Elas estão preocupadas em conseguir chegar lá e colocar não sei quantos artigos, em não sei quais revistas, para que eles mesmos fiquem lendo e eles mesmos aprovando aquilo que eles acham que é bom para eles. E aí existe uma orfandade teórica no Brasil. E aí o pessoal vai e corre para os americanos. E é muito difícil dizer isso, mas a realidade é essa. Eu só fui entender o que está acontecendo quando fui ler os canadenses. Quando eu fui para o Pierre Lévy e depois o McLuhan. Porque a gente tem um diagnóstico que é a revolução de mídia. Quem são os especialistas no mundo em revolução de mídia? São os canadenses. Eu acabei de ver um filme no HBO, que era o filme do Einstein, com o inglês, e aí todo mundo começou, e aí estava na época da Primeira Guerra, e as pessoas estão questionando, porque o cara era alemão, como é que a gente vai pegar um alemão? Então, cara, o conhecimento não tem país. Se são os canadenses que são os especialistas em revoluções de mídia, para a gente entender os padrões históricos, a gente vai aos canadenses. Uma teoria, aí você vai ter uma diferença entre o que eu botei no artigo, entre teoria e pré-teoria. O que a gente está trabalhando hoje no mercado é pré-teoria. Por quê, Nepô? Porque são percepções. Uma teoria precisa de padrões históricos. Como é que a pessoa vai chegar a um padrão histórico dizendo que a gente está vivendo uma revolução industrial, que é a escolha do Gustavo Caetano? Não vai. Uma revolução industrial é uma sub-revolução de uma revolução midiática. Aí você vai lá para o Pierre Lévy, ele vai mostrar oralidade, escrita manuscrita, escrita impressa, digital. Aí você vai entendendo e aí você começa a ver que é isso que importa, para onde que as pessoas estão querendo ir, qual é a demanda. Não é que as pessoas estão inovando, estão conhecendo, estão se informando, estão fazendo rede. O que as pessoas querem? Qual é a demanda da espécie com essa revolução? O que está por trás? Aí a gente vai ver a personalização, a gente vai ver a individualização, você vai ver o empoderamento. Então a gente vai começar a perceber e enxergar qual é a demanda reprimida depois que você aumentou a população para oito bilhões de pessoas, em que as pessoas foram massificadas e hoje elas querem ser personalizadas. E aí começa a aparecer uma série de possibilidades para disruptar. E o Brasil poderia sair exportando para a Índia, para a China, para a União Soviética, que tem problemas parecidos com a gente, que cresceram como a gente, e a gente fica aqui olhando para o dedo e não está olhando para a lua. Esse artigo de hoje é quase um manifesto de protesto do que eu tenho visto por aí. É isso, galera. O que vocês dizem? Pessoal, Bimodais Futurismo para Empreendedores. O que é a nossa escola? É uma startup. É uma startup conceitual. E o nosso foco principal é a formação de formadores para o empreendedorismo. Óbvio que o empreendedor se beneficia, mas existe a necessidade de a gente dar uma guinada no empreendedorismo brasileiro. O empreendedorismo brasileiro é desteorizado. A gente não entende o que é uma revolução de mídia. A gente não entende que uma revolução de mídia vem de um aumento populacional. E a gente não entende que quando a gente aumenta a população e faz uma revolução de mídia, a gente inicia um novo modelo de comando e controle. E esse novo modelo de comando e controle abre espaço para novas organizações que vão promover a descentralização, a reintermediação. Antigos intermediadores vão perder espaço para novos intermediadores. Então, o que acontece? O empreendedor brasileiro não tem nas mãos uma teoria consistente da mudança. E sem uma teoria consistente da mudança, o que ele vai fazer? Ele vai criar startups muito mais incrementais do que disruptivas. Muito mais locais do que globais. Porque a gente tem aí demandas parecidas com o Brasil, na China, na Índia, na Rússia, em outros países que cresceram que nem o Brasil, em que você, resolvendo o problema do Brasil, você pode exportar isso. Então, existe aí uma visão que as pessoas têm que ter e elas não estão tendo. A gente está entrando no nosso quarto ano, na nossa sétima imensão, e eu te convido para fazer parte. Me manda um zap. 21-99-608-6422. Vou repetir. 21-99-608-6422. Nepô, quero sair de Matrix. Quero ser bimodal.